Fala aí rapaziada, tudo certo mano? Como é que vocês estão aí velho? Espero que estejam todos bem. E cara, não é segredo pra ninguém aí que o Apex, né, o Apex, vem tomando vários players aí do Fortnite, né? Muita gente que saiu ali do Fortnite pra jogar o Apex, que inclusive bateu 50 milhões de jogadores recentemente. E a gente tem que entender o porquê que isso tá acontecendo, que a galera tá largando o Fortnite. Será que essa gente toda enjoou de jogar o jogo? Ou o que será que tá rolando, velho? Nesse vídeo aqui eu vou dar um pouco a minha opinião sobre e falar um pouco do que eu acho que deve ser feito aí pro Fortnite se manter no topo, né? Ou voltar pro topo, não sei. Mas bora lá. Mas antes aqui rapaziada, aqueles recadinhos básicos aqui de início. Cara, se você não for inscrito, se inscreve no canal pra me dar uma força, por favor. Tem muita gente aí comentando, dando like e tal, porém não se inscreve no canal. Então eu peço por favor que se inscreva, vai me dar uma força mesmo. E guys, esses últimos dois dias aí que não teve vídeo, cara, é porque foi meu aniversário no dia 4 do 3, né? Então eu decidi tirar uma folga ali pra mim. Fiz 18 aninhos pra quem tem dúvidas aí, sei lá. E é isso, mano. Se tu puder, cara, deixa um like aí de presente. Ficaria muito grato. Tamo junto. Mas é isso. Sem mais enrolação, vamos aqui pro vídeo. Cara, começando aí, eu quero falar um pouco de uma parada meio polêmica que veio rolando. Que tem muita gente falando que o Fortnite copiou, né? O Apex ali, o Apex. Naquela mecânica ali de marcar as coisas ali. Quando você aperta o scroll do mouse, né? Que é o padrão, pelo menos. E você consegue marcar uma arma, marcar onde tem inimigo, algo do tipo. Sim, essa parada, entre aspas, na minha opinião, foi uma cópia, né? Mas a gente tem que entender que isso não é uma coisa ruim. Calma aí, velho. Acredito que um dos motivos principais aí da galera ter ido jogar o Apex, né? É que são novas mecânicas e tals. Apesar de ser um Battle Royale, tem ali os personagens com habilidades diferentes. Tem essa mecânica muito funcional de você marcar os inimigos. O jogo tá muito bem otimizado. E eu acho que o Fortnite vem pecando por aí. Ou pelo menoszinha, né? E é um dos motivos de tá perdendo o player. Porque o jogo se torna repetitivo. Apesar de ser um Battle Royale ali, que toda partida é diferente. Você acaba perdendo aquele gás pra jogar. Eu, pelo menos, na season passada. Season 7, se não me engano. Eu não tava nem um pouco hypado pra jogar no finzinho. Porém, com essa nova atualização, que trouxe um mapa quase novo, né? Metade de um mapa novo ali, digamos assim. Trouxe uma parte do mapa novo. Trouxe essa nova mecânica. Eles anunciaram armas novas. Isso dá um gás pra jogar. E, cara, eu vi muita gente falando. Ah, o Fortnite copiou. Isso é muito zoado e tal. Mano, a real é que é uma cópia muito boa pro jogo. Essa mecânica é muito funcional. Você quer marcar uma arma ali pra teu amigo. Só você clicar. Apertou, marcou. Já era. Ele já sabe que tá ali. Tu não precisa ficar falando aqui e ali. E ficar dando muita cal. Isso ajuda também pra você jogar sem comunicação, né, velho? O Apex, o diferencial dele é que você consegue jogar com qualquer pessoa, de qualquer lugar, sem se comunicar. Você só vai marcando as coisas. Você tá ali, cai com um cara da Argentina e você não sabe falar espanhol. Só marcou, acabou, já era, mano. É uma mecânica muito boa que o Fortnite trouxe. Porém, como tudo tem seu contraponto aí, que essa galera que foi pro Apex, né, essa galera do Forte, agora pode não voltar mesmo, pensando assim, ah, eles tão copiando e tal. Não queremos mais. Isso aconteceu no PUBG lá no início, né. Um dos motivos de muita gente não ter jogado o Fortnite no início é porque todo mundo falava, ah, isso é uma cópia de PUBG, isso é uma cópia de PUBG. E eu, particularmente, já falei isso. Eu já pensei dessa forma, né. Tipo assim, eu era muito viciado em PUBG na época. Jogava, jogava, jogava. Chegou o Fortnite e falei, ih, cópia de PUBG, nem vou jogar isso. Mas com o tempo eu vi o diferencial do game, né, novas mecânicas e tal, que é o que o Apex fez agora, né. E isso meio que me encantou os olhos e tô aí uma pá de tempo, eu jogo desde o fim da Season 4, se não me engano. Teve uma outra coisa aí também que foi encontrada nos arquivos do jogo, que seriam como se fossem umas vans, né, onde você poderia ressurgir o seu amigo aí que morreu, cara. Isso foi uma mecânica que o Apex trouxe, pelo menos de Battle Royale grande, né, o Apex foi o primeiro que trouxe aí. Que é uma mecânica ali onde seu amigo morreu, você vai lá, pega um banner, como se fosse assim, no loot dele, uma flag, né. E leva até esses locais onde você pode trazer seu amigo de volta. E parece que foram encontrados arquivos no jogo do Fortnite, né, que remetem a isso. E, cara, é mais uma mecânica legal. Apesar de ter sido uma cópia ali, cara, uma coisa que vai ser muito divertida. É muito triste, tipo, no início ali, você cai com seu squad e um deles morre e você fica sem ele o resto da partida, cara. Isso é um pouco chato. Claro que pode, de certo modo ali, talvez, deixar o jogo menos profissional, sei lá, mais fácil, talvez. O que não é algo 100% ruim, né, já que a galera mais nova ali vai jogar, vai ver que tá mais fácil e não vai querer sair do jogo pra jogar outra coisa, cara. Teve gente falando também aí que o Fortnite copiou um pouco do Sea of Thieves, né, com o tema piratas. Cara, o tema piratas ali não é algo exclusivo do Sea of Thieves, né, pô. Cara, é um tema muito grande, dá pra você fazer várias coisas. Claro que deve ter alguns elementos ali que foram inspirados em Sea of Thieves. Eu acredito que até essa temática tenha sido, sim, inspirada em Sea of Thieves, não foi algo aleatório. Porque, pensa, rei de fogo, rei de gelo e pirata, não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, do nada eles vieram com essa jogada. Que eu acredito que tenha sido pra trazer um pouco dos players aí de Sea of Thieves, que não foi um jogo tão grande, né. Ah, o jogo teve até sua proporção ali no início, muita gente streamando e tals, porém com o tempo foi morrendo, já que o jogo se tornava meio repetitivo. Fortnite pegou as ideias ali, um pouquinho de cada, e tá trazendo no jogo. Deu um passe de graça, isso trouxe muitos players. A galera ali pega skin, já fica animada pra completar o passe e acaba dando mais players. Então acho que no momento tá no caminho certo. A única coisa que eu acho zoadíssima que o Fortnite tá fazendo, ou pelo menos indiretamente fazendo, é deixar o jogo mal otimizado, cara. Cara, tá impossível de jogar, mano. Pelo menos meu PC não é muito bom e eu tô tendo sérios problemas com isso. Você cai, as casas não renderizam, aí um outro vai e renderiza e pega a arma e te mata. É uma confusão total. Agora também, recentemente, junto com essa atualização aí, chegou um lag estranho. Onde do nada, dentro do jogo, eu pelo menos fico a 5 FPS, do nada sim, ficou muito lagado. Alguns amigos também, tão tendo esse problema aí, eu não sei vocês, deixam aí nos comentários. Do nada, começa a ficar muito lagado o jogo, fica por uns segundinhos e passa, o jogo volta ao normal. Cara, se a Epic Games não arrumar isso, vão perder muitos players. Eu dei uma reduzida na gameplay, enquanto eu não trocar de PC, sei lá, melhorar e tal. E eu espero que eles arrumem isso logo aí. Cara, eu acho que pra esse vídeo é isso, não tem mais muito o que falar, falei muito inclusive. Tô tentando trazer um estilo de vídeo mais original aqui, dando mais a minha opinião, igual eu fazia no início. Acho que a galera vai gostar bastante. E mano, se tu curtiu esse vídeo, não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Me apoia aí na loja, tá aparecendo aqui embaixo o Pedro Apoia. Deixa o like aí, vamos tentar bater o recorde de like do canal, que é 11k, se eu não me engano. Dá pra bater, velho, dá. Então se tu puder me dar uma força, deixa seu like, deixa seu comentário aí, sua avaliação, o que pode melhorar, o que deve melhorar. E é isso, velho, não tem mais muito o que falar aqui. Eu acho que é só isso mesmo e falow!